Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? E hoje é dia de... isso mesmo, rodeio. Gente, rodeio passado, passado é ótimo. O outro dia que teve rodeio, no domingo, eu não consegui gravar pra vocês. Porque eu cheguei do trabalho, era seis horas, eu tinha que sair daqui, mas tardar sete e vinte, por aí. Então, só deu tempo de me arrumar, porque se eu fosse gravar, meu celular não ia carregar e eu ia ficar sem nada no show. Então, rodei isso. Mas hoje, temos tempo. Mas vocês sabem que quando eu falo isso, o tempo faz assim, uh, passou. Bom, vamos lá, eu estou muito queimada do sol, né? Gente, muito mesmo, porque eu tô andando muito no sol ultimamente. Tô passando um negócio aqui de rosa mosquita, ó. Tá muito calor aqui onde eu moro, eu tô super queimada, ó. Vocês conseguem perceber? A minha base vai ficar super branca pra mim. Então, vamos lá. O que eu pensei? Aqui, como eu tava falando, tá muito calor. Então, não adianta eu colocar um monte de coisa. Tirando, que embora eu vou de VIP, a verdade, a verdade é que fica todo mundo muito tumultuado e dependente disso. Gente, eu vou usar uma base aqui, que ela ficou mais escura pra mim, quando eu não estava bronzeada. Ficou tipo um contorno. Agora, eu já acho... Tô fazendo teste. Eu já acho que vai ficar na cor certa. Eu acho. Vamos passar. O que vocês acham? Tá meio escurinha ainda, mas tá muito... Gente, isso aqui, ó, puro queimado. E sim, eu estou passando protetor, mas... Gente, tá de nada. Ó, vamos passar essa base, que é mais escura pra mim um pouco? Qualquer coisa, eu venho com a outra pra fazer uma iluminação e tá tudo certo. Vai tá escuro mesmo. Vamos tá no meio do polvo. Então, não vai nem aparecer. Mas não é, gente. A minha pele tá... Aí, eu fui passar esses dias a outra base. A minha, normal, da minha cor. Nossa, parece ser um fantasma. Sabe? Ficou tudo esbranquiçado. Tudo coisado. Falei, hum... Alguém se bronzeou muito. Gente, agora, eu não sei se eu faço com corretivo. Ah, vou fazer com corretivo. Vai, não vou fazer com base, não. Vamos dar uma iluminada nisso aqui. Tchu, tchu, tchu. Ó. Ó. Ai, gente, tá ficando boa a pele, não tá? Tá ótima. Agora, porque o papel que a gente tem que fazer é selar super mega bem. Porque... Porque... Oi? Tá, peraí. Gente, peraí que tão me chamando. Voltei, gente. Ai, tão pedindo comidinha aqui. Bom, tirar aqui o babado. A minha cachorra tá latindo. Será que é minha amiga? Não sei. Bom, vou pegar um outro pó pra passar nas extremidades aqui, ó. Onde eu ainda não passei. Que, pra mim, é mais que um caso sério. Ela tem que coisar meu cabelo, meu Deus. Ah lá, falei que eu tinha todo o tempo do mundo, né? Ó o tempo indo embora. Ó, blushcito. Da hora, né? Ai, que lindo. Brush, brush. Ó. Olha o brilho disso. Vou passar isso aqui. Gente. Eu tô esbranquiçada mesmo, passando a base mais escura. Daqui a pouco eu passo um... Como é que fala? Um fixador de maquiagem. E aí, impacta mais o pó na minha pele. Ó, gente. Até que ficou bonzinho. Ai, agora meu cabelo. Sangue de Cristo tem poder, porque esse cabelo... Vocês gostaram do meu brinco? Minha amiga, esse que me deu. Brilha, meu amor. Brilha, brilha. Estranho. Ó. Tem que ser jogo rápido esse cabelo. Enquanto eu ponho a roupa e tudo, ele vai secando. Depois eu venho com o secador. Porque eu fui... Eu deixei o último dia que eu fui no rodeio. Penúltimo dia, né? Que o último é hoje. Eu deixei ele secar natural. Nossa, gente. Ficou tão triste meu cabelo, que eu pareço bem solo. Sabe o cabelo assim? Gostei, não. Agora... Tô usando tanto esse negócio da Troya Hair. Livin. Muito bom. Ó, vamos desembarassar bem o cabelo. Nossa, tá um cheiro tão bom. Aqui, eu não sei se é aqui em casa, se estão aprontando na cozinha. Caramba, que cheiro gostoso. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Minhas finalizações não estão rendendo. Não tô ficando bonita. Mas eu acho que é por causa do tempo. No frio, por mais que ativa mais o frizz, eu acho que o meu cabelo se comporta melhor do que no calor, sabia? No calor, a gente soa mais. Tem que ficar lavando toda hora. Gente, já coloquei a roupa. Meu cabelo tá molhado ainda, eu vou secar. Mas queria mostrar pra vocês a roupinha. E sim, mesmo usando a base. Um pouco mais escura, ainda fiquei um pouquinho mais clara. Ó, dá pra ver por aqui. Mas vou pôr um brilho aqui e tá tudo certo. Mostrando um pouquinho pra vocês. Minha saia de estrelas. E, na verdade, isso aqui é um vestido que eu fiz como blusa, gente. E é isso. Gente, estou assim. O que vocês acharam? Estou. Ó. Dei uma prendida no cabelo, porque sem condição. Tá muito gelado. E agora que eu percebi que minha orelha tá com alguns pontos vermelhos da tinta. Ai. É isso, gente. Arrume-se comigo rápido. Ligeiro. Espero que vocês tenham gostado. E bora pro show. Tchau. Tchau.